Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal no DayZ do Sempre Beleza? Já matei um zumbi aqui e ganhei XP Eu não sei como é que funciona esse jogo Aqui pessoal, esse servidor aqui Eu não sei como é que é a dinâmica dele Aqui tinha um player já e o zumbi matou ele Vamos ver o que ele tinha aqui Olha só que foda esse inventário, meu Deus Olha, ele tinha comida O que eu tenho aqui é Ah não, esse daqui é o corpo dele, esse daqui é o que eu tenho na minha mochila Vamos pegar a granada de smoke Que ele tinha aqui Acho que a gente manda aqui, take Certo, peguei Olha que louco esse painel, cara Então pessoal, esse servidor aqui Ele é bem diferente Beleza? Olha, matei aqui um zumbi já Como vocês poderiam ver no começo do vídeo, né? Não tem como lootear o zumbi Infelizmente E tem muita gente jogando Pessoal, tem 68 players em certo momento jogando O servidor ele é muito louco Agora que eu vi ali que tem sistema de XP Eu não sei como é que ele funciona muito bem Eu tô há bem pouco tempo jogando aqui Eu sei que pra poder pegar itens aqui A pessoa tem que se abaixar no chão Tem que clicar o botão de se abaixar Clicar Alt E assim o item vai pro inventário Beleza? Pra abrir o inventário tem que clicar Y Muito tri mesmo Esse servidor, tô curtindo bastante aqui E olha só o mapa dele Ele é bem mapeado E o bom aqui do sempre É que o FPS fica bem maior aqui, né? O MTA ele tem os gráficos um pouco melhores Olha o play Aí, matamos mais um já, pessoal Olha só Não, não é que matamos mais um, né? Aquele lá o zumbi matou Então esse aqui é o primeiro que a gente mata, na verdade Vamos ver o que ele tinha aqui Munição de pistola Vai ver, dá pra me pegar pra mim, né? Pra minha desert Nunca se sabe Ah, todos os meus slots estão full Então vamos fazer o seguinte Vamos comer alguma coisa aqui Eu tô ligado que aqui é spawn Pessoal, de player, tá ligado? Eu acabei de nascer aqui E já tinha outro cara ali também Agora esse dele que a gente matou, né? Vamos ter que tomar cuidado Ó, quando eu matei ele eu ganhei um score ali Ou é meu level, sei lá Não sei, não percebi isso ainda Não vi se era sobre level aquilo ali Ou se é por ter matado o cara Vamos comer aqui You're not hungry right now Tá, eu não tô com fome agora Então eu não vou comer Vamos pegar aqui as munições de pistola Pode ser que sirva pra Pra desert, né? Nunca se sabe Tá aqui o carinha Vamos pegar então aqui Manda as Ok, isso daqui Ele tem uma roda também Mas não vou pegar a roda não Deixa eu brincar, tá bem rápido aqui Como aqui é spawn de player, né? Tá Aí, foi adicionado É, tava certo, pessoal Peguei mais munição de desert Vamos lá então Dar mais uma olhada por aqui Às vezes não tem mais nada de interessante Tem muito player on Então vai ser muito fácil Encontrar a player Isso que eu achei tri, né? E pô Eu queria dar uma mudadinha Claro que vou continuar gravando O Days in MTA também Só que se vocês gostarem daqui Eu posso também gravar aqui, né pessoal? Pra dar mais uma variada Assim No conteúdo do canal Tudo depende de vocês Se vocês não curtiram ou não o vídeo, né? Vamos equipar aqui Tem algumas coisas que devem ser equipadas E outras que devem ser usadas, né? Pelo que entendi então Aqui Até então O que deve ser usado São os itens tipo Magic Hit, né? Bandagem Coisas do gênero Que são consumíveis E as armas Obviamente tem que ser equipadas Agora pra trocar Pra sniper Eu não sei como é que é Eu sou muito novo aqui Tenho que aprender essas coisas ainda Eu não sei se veio munição Com essa sniper que eu peguei também, né? Pode ser por isso que ela Esteja nas minhas costas E não esteja Equipada, né? Não esteja dando Não esteja dando pra me equipar ela A minha temperatura E o meu sangue Estão ali em cima Como vocês podem ver Aqui perto da Da arma, né? Aquele menuzinho ali em cima Ó, aqui tem água Vamos pegar essa aguinha aqui Rapidão Vamos ver se eu não estou com sede Pra tomar essa água Usar Eu não estou com sede Mas vamos derrubar aqui Essa impity aqui que eu tenho Vamos dropar essa daqui Vamos dropar também Essa outra Garrafinha que eu tenho Porque eu já tenho uma garrafinha Assim está de boa O que é que isso deu aqui no chão? Vale a silenciadora Mas eu não quero Estou com a desert Que é bem melhor Eu quero saber como é que troca Pra outra arma, né? Pra secundária Pra primária, na verdade Porque eu estou usando a secundária Na mão aqui Usando o que eu ia Só muda Pro soquete aqui, né? Pra soqueira E pra desert Olha lá, um player Porra Ele não viu a gente Vamos lá matar ele Aê, matamos Mais 4 XP Vamos ver o que ele tinha Ó, zumbi ali também Mais 2 XP Mais zumbi aqui atrás Meu Deus Agora estou dando Spawn de zumbi pra caralho Tem que tomar cuidado Aqui pra não morrer Pra zumbi, né? É, ele não tinha Nada de bom Ó, outro cara lá na frente Já vi aqui outro cara Ele tem arma Aqui ele tem arma, hein, pessoal? Aqui ele tem arma A gente tem que ficar esperto A gente tem que ficar esperto Se eu soubesse mudar pra sniper agora, cara Vamos lá Botãozinho Aparece botãozinho da sniper O carinha tá vindo ali, ó Cadê esse filho da puta? Tá ali em cima Matamos, matamos Matamos, matamos Não tem mais que ter medo Matamos outro zumbi já Se puderam ver Aqui é tenso o negócio, né, pessoal? Tem muito Muito player mesmo Tem que tomar cuidado Ó, o cara tinha Bala de assalte Vamos pegar já Seria muito bom Já saber Mudar de De arma, né? De primária aí pra Pra secundária E vice-versa Só que pelo jeito Vai demorar um pouco Até eu aprender Que eu sou inteligente Pra caralho, né? É Acho que ali no No Y É o score Perdão É no Y No Ó uma alice backpack No tab Eu acho que é o O level mesmo Aquele negócio Ih, como é que eu vou pegar essa alice? Dá pra pegar? Tem que ser agachado Mas ela tá voando aqui Vamos ver Vamos lá, velho Vamos lá Pega, 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 pega Ah, na hora pra pegar Essa merda Nasceu bugado aqui Tomar no cu Cara, como é que muda Pra secundária? Quero dizer Pra primária É tenso, cara Esse joguinho, cara Tá louco Tô bem nervoso Jogando aqui Peraí, vamos ver Que isso daqui Mês Não sei que merda é essa Acho que é spray, né? Sei lá Vou ficar clicando Nos botões aqui atrás Pessoal Porque eu tô ligado Que aqui é seguro Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui Vamos lá Equipa A arma, velho Tira das costas Essa arma aí Tô com uma puta De uma arma nas costas Não sei como é que muda agora Tá Achei um botão aqui pra Deixa eu repetir aqui Esse botão Opa Que botão que é isso aqui, velho? Ah, tá O H O cara se deita no chão Se finge de morto Nossa, que tri Vamos ver Vamos ver É, tá difícil Achar o botão aqui Pra Pra usar a arma, né? Tá tenso Pera aí Y Abra o inventário U I O P Porra, velho Que botão que é isso? Aqui se deita Z X C Troca a câmera aqui B N M Pá, cara Que negócio impossível Tu não troca de arma, fera Control Não é control? Shift Caps look Mira Ah, sei lá Narrar se eu aprendo aqui Já eras Vamos ver se eu perguntar No global também Ah, foda-se Vamos ficar assim agora Não é o botãozinho do mouse Pô, velho Que tenso Eu procurei já pelo comando Ajuda aqui Mas não diz Help Anime list Stuff Vamos ver aqui Esse stuff Então Peço desculpas Pra vocês aí Pra vocês, né? Por tá procurando as coisas Só agora Enquanto eu tô gravando Mas é bom Porque a gente aprende Tudo junto também, né? Eu já matei bastante gente Também por enquanto Então tá de boa The following panel Tá, vamos lá Tá Open inventory Looting zombies Parece que Ah, não, não, não Tá, beleza Tens Tá, tendas Veículos Beleza, aqui Explica como é que montar carro Como é que Loteia As coisas também Dos carros Quer saber do Do negócio Velho Custom key Mapping suggestions Não, não é isso aqui Your current keys Tá, vai repetir tudo de novo Não Não explicou o que eu queria Eu acho que Eu acho que já vi Um playerzinho Ali na frente Foi impressão minha É, foi só impressão Isso que merda, cara Alguém aí que joga no servidor Vai ter que me dizer Nos comentários desse vídeo Como é que faz isso Porque, nossa Cliquei tudo que é botão Aqui até agora Nada de mudar, né Pode ser que Não esteja munição Na sniper E por isso Não esteja mudando Mas, sei lá Olha só que foda Esse mapa, cara Tudo editado Poxa, eu queria Minha sniperzinha Na minha mão Agora, cara Pra eu fazer Umas roeiragem Louca aqui Eu não sei O que acontece Quando o UPA Também Não sei se perde Level quando morre Se perde XP Sei lá Eu acho que não perde Porque tem gente Level muito alto Aqui, ó Se pá Não perde Level Queria subir aqui Ainda se pegar Minha sniper Aqui, ó Tem uma shot E ganha uma Deserte voando ali Mataram um player Aqui Aqui é bom De ficar de camper, véi Vamos ver o que tem Naquelas barraquinhas Ali em cima Naquelas casinhas E agora Tá começando a me dar Fome ali no jogo E sede também Vamos entrar Dentro de algumas Casinhas ali Então Vamos ver se tem Alguma coisa interessante A gente aproveita A gente aproveita pra comer Alguma coisa E beber Também Aqui tem galho Aproveitar aqui E comer já Então aqui Rapidão Vamos usar Porque é um item Consumível Usar também Agora eu posso Encher minha Garrafinha de água Vamos ver se é Pelo painel Aqui, ó O que isso aqui faz Item removido Tá Equipar Usar Tools Sem ferramentas Pois é Que estranho Como é que eu uso Isso aqui Sei lá Se eu sei que Tô com uma puta Do Marvel Não posso usar ela Porque eu não sei Feijão Vamos pegar um Feijão aqui Aqui tô sem comida, né Bala de pistola Vamos pegar também É, eu não peguei Porque eu tava sem espaço Porra, vamos derrubar Essa daqui de CMG Então Porque eu não tô com Nenhuma SMG ainda, né E pôr ele pegar De pistola E botar na desert Pronto Agora eu tô cheio De munição Procurar aqui Mais coisas 64 players No servidor Vou deixar o IP do servidor Na descrição do vídeo Pessoal Pra quem quiser jogar Beleza Servidor é norte-americano Então vocês vão ter Um ping pouco elevado Mas não se preocupe Que não tem esse negócio De dragshot Como eu já disse É tirar direto Na skin da pessoa Achei uma tenda Aqui também Vou pegar essa tendinha E eu tô ligado ali Pelo que eu li Tem sistema de VIP Só pra carro Eu acho Não sei se tem pra itens Então é uma coisa boa Porque não tem Essa coisa de base Nem de itens Pra VIP Olha na frente O que é aquilo? É player? Mais zumbi Em pele Coisa estranha Que eu vi ali Headshot Era player mesmo Headshowers O cara só tinha água Pera aí Como é que passa? Não, não quero Dropar Vamos dropar Essa merda aqui Vamos pegar A tua aqui Já que eu não sei Passar pra ti Vamos tocar no chão mesmo Dei um headshowers No cara ali Não sei se tem como ver Quantos que eu já matei Ah, ele tem Matei dois E morri duas vezes Que loucura Morri duas vezes Como assim, véi? Como assim? Ganja Gramas de ganja O que que é ganja? Ó, uma mochilinha aqui Vamos pegar Cizek Backpack Já equipou Eu acho ela É, eu tô com ela equipada Quando pega no chão Já vai direto pra Vai ficar direto equipada, né? Nossa, meu Que foda esse servidor, velho Tô curtindo muito Sério mesmo Muito tri Certamente Vou ver se eu chamo o Trudes Pra um próximo vídeo Se para e participa Acho que vai curtir o servidor também Porque eu tô curtindo, velho Não tô nem afim de parar de gravar Quero continuar gravando aqui Nem quantos minutos vai dar de vídeo Tô nem aí mesmo Quero gravar e jogar aqui com vocês Ali na frente tem mais coisas O foda é que o personagem Ele cansa aqui, né pessoal? Então Ele cansa de correr Ele tem que ficar caminhando desse jeito aqui Tudo cagado 67 player Achei muito triste Esse mapa deles aqui Porque Eles realmente fizeram um mato, né? No jogo E o FPS não atrapalha em nada Nesse mato Mesmo gravando Isso é muito bom Vou pegar aqui esse negócio Pra abastecer Aqui tem uma casinha Essa casinha eu nunca tinha visto ainda No jogo Olha só que foda, velho Que que é aquilo? Não, meu Deus do céu Que jogo foda Que que é isso aqui? Não consigo ver nada aqui Nossa, velho do céu É uma base militar aqui Raincoat Colete eu acho que é Nossa, cara Que servidor foda Puta que pariu Vamos no segundo slot aqui Raincoat Equipar You equiper a raincoat Acho que é um colete mesmo, hein? Nossa Ou uma É que tem nome de rain, né? Pode ser uma capa de chuva também Pra se chover Eu não Não me ferrar, né? Ó, agora já subiu Bah, que foda, cara Que foda Olha, tá tunado esse carro aqui, ó, velho Quatro rodas E tá com um motor Mas o motor tá ferrado Como é que liga ele? Se não me engano Eu tinha um motor aqui comigo Ah, não Eu tinha só visto o motor No chão e não tinha pego, viu? Eu já achei um carro Bem fodão aqui Mas tá com o motor estragado Tem que achar um motor Pra poder pegar ele Esse bugzinho louco ali Vamos dar mais uma Olhada por aqui A gente não acha nenhuma coisa, né? Nenhuma Casinha, sei lá Com itens Que foda, cara Houve um tiro Não sei se foi a impressão minha Ou se não foi um tiro Aumentar mais o volume Tudo bem quieto agora Só dá pra ouvir os meus passos Na grama aqui Aqui a gente tá voltando lá Pra madeireira louca Que foda Vou perguntar no chat mesmo Como é que se equipa Ah, Sniper Pera aí Acho que é arroba, né? Ui Eu ouvi os passos do zumbi Bem pouquinho Antes de eliminar um soco, viu? Por isso que é bom jogar de fone Ah, viu? Falaram ali Que se ela tá nas costas É porque ela não tem bala Valeu então aí Ao Brooks Que me falou essa dica Bah, valeu Agora vocês já sabem também, né, pessoal? Quando a arma tá nas costas É porque não tem munição pra ela Por isso que ela tá nas tuas costas E eu tentando que nem louco Equipar a arma, né? De qualquer jeito E ele falou pra mim Procurar munição de rifle Mas então acho que é isso daí, pessoal Espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Se quiserem mais vídeos Nesse servidor aqui Avisam nos comentários Eu tenho quase certeza Que vocês vão querer Porque eu quero E eu tô achando muito foda mesmo Esse servidor Vou ver se eu chamo o Trudes Também pra gravar aqui comigo Pra ficar mais dinâmico o jogo Beleza? Então é isso daí Valeu Vou deixar o IP do server Na descrição do vídeo Pra quem quiser jogar Um grande abraço Até mais E Fui!